Senhores senadores, os bons resultados obtidos pelo Brasil na área social e na balança comercial nos últimos anos têm escondido um processo de desindustrialização e os riscos que isso implica para o futuro de nosso país. A desindustrialização ficou com alto relevo na recente audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos requerida pelos senadores Armando Monteiro e Luiz Henrique da Silveira. Aliás, para confirmar aquilo que na semana passada se discutiu a exaustão e com muita competência pelos expositores, representantes de vários dos segmentos industriais, de têxtil ao setor de bens de capital, o valor econômico de ontem, senador Armando Monteiro, indústria perde investimento e vira deficitária. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nos últimos meses, a sequência de anúncios de indicadores eram, nos brasileiros, a eufórica sensação de que o Brasil vem crescendo. Mas atenção, porque ao lado das boas notícias estão também as más notícias. Vamos aos dados positivos, as boas notícias. Nas últimas duas décadas, o país reduziu o índice de Gini, que é o principal indicador das desigualdades de renda dos países, mundialmente reconhecido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. Nós também reduzimos substancialmente o número de famílias que estão abaixo da pobreza, que já foi de mais de 40% da população no início dos anos 80 e que agora está abaixo dos 18% e com tendências de maior queda ainda. A criação de empregos fez com que 36 milhões de brasileiros saíssem das classes D e E e ascendessem para a classe C de renda durante os últimos oito anos, provando que o Brasil conseguiu promover mobilidade social nesse período. O acesso ao crédito foi ampliado. Hoje a oferta de crédito em nosso país atinge 46% do produto interno bruto, sendo 17,5% crédito de consumo. Mas ontem aqui, nesta tribuna, o senador Cristóvão Buarque esmiuçou o alto endividamento dos brasileiros, especialmente na área do consumo. Tudo isso foi possível graças, claro, a esse bom desempenho, a política de estabilização monetária e fiscal, promovida nos anos 90, que teve início no governo do nosso saudoso senador e presidente Itamar Franco e que até hoje vem sendo seguida pelos seus sucessores. Esses números, senhor presidente, aliados ao extraordinário momento vivido pela economia mundial até meados de 2008, ao aumento da tecnologia e da produtividade e as importações facilitadas pelo câmbio fizeram com que o brasileiro experimentasse um período de expansão de sua capacidade de consumo. Senhoras e senhores,